TORRESMO DEI ESQUECE JAMAIS Cara, uma cena memorável Foi o Dudu comprando um repolho Na loja de conveniência Nossa, cara, parou num posto Ele saiu do banheiro com três Papo higiênico dentro da cueca Esticando o seu rolozinho Conta o começo dessa história Como começou lá em Belo Horizonte Esse é o de BH, do repolho? BH, segunda parte Foi o 2 Foi a segunda parte Foi de van Cara, não chegava mais Belo Horizonte Não chegava, cara Era meio desconfortável O Pusão quebrou em 15 minutos A gente parou numa conveniência Foi trash, mano E, mano, o que eu lembro A gente parou numa conveniência Na volta ou na ida? Na volta Comprou duas garrafas de vodka Na ida você foi dando trabalho Que ele comprou um pastel Era, mano, o pastel eu acho que era um metro Daí ele Tô com fome e viver dois Vou ter dois desse pastel Nós comprou duas garrafas de vodka E matou elas em 15 minutos Não, é que falaram assim Duas garrafas é muito, mano Não, eu tô com sede Duas garrafas é muito, Du Todo mundo brigando com ele Não, a gente vai beber pra caramba, mano Nossa, vai durar essas garrafas aí No final vai dar tudo certo Mas vai tomando, né É, pega dois energéticos Que faz a conta certa Durou 15 minutos As duas garrafas O que ativou em nós aquele dia? Porque ninguém queria beber Mas do nada E eu lembro E eu lembro que nós entrou numa brisa De beber rápido Não era, tipo, ficar com o copinho na mão Curtindo Era, tipo, botava um copo Vai, vira, vira Todo mundo vira Acho que ficou na drena Vira, vira, vira Mano, só sei, velho Na drena, bebendo, bebendo Tipo, mano 15 minutos matou as duas garrafas Gente, encheu Trouxe a mão em outras pessoas É Mano, foi Todo mundo ficou desconfusou Nossa O bucho de líquido Os caras como? Para pra dar uma mijada Para pra mijar aí Que tá todo mundo na vontade Aí deu meia hora Disse o GB Pelo amor de Deus, motorista Ô, motorista Tinha um moleque com nós Ele voltava Tava vindo de BH com nós, mano Salve o GB O GB não era do funk, né? É do funk Ele era de BH E ele tinha que vir pra São Paulo Pra produtora Pegou a rabeira em nós Aí pegou o bonde com nós E veio E aí nós tava com Tipo o motorista do caminhão Pra ele Vai beber, vai beber Agora E ele, eu não bebo, mano Agora você bebe E, mano, nós parou pra mijar, velho Tipo, no meio de um mato Com um barranco, mano Esse cara aqui Do nada Do nada Pô, um perigo aqui lá, né, mano? Perigo Perigo Mas, mano, que brisa bateu no seco Que você quis escalar o... Não, daí começou assim O bagulho, mano Os caras começaram Três passos pra cima do morro Daí eu não consegui Eu não lembro de nada, mano Eu vou conseguir subir Foda-se Foi lá Pô, do nada ele volta Todo estourado, mano O cara é cheio de barro, mano Todo sujo Tudo rasgado Mano, na real Não lembro de nada desse dia, mano O Oroco lembra, mano Mano, os caras voltou com a árvore O Oroco lembra O Oroco lembra Daí eu tirei o tênis dele Numa sapatada O Oroco Desculpa mais uma vez Caraca, verdade Deu sapatada na cara do Oroco Não, foi assim Na cara do Oroco, mano Foi assim Ele encarnou com o Oroco Com alguma coisa Ele ficou encarando o Oroco Não O que que foi? Eu comecei a zoar Sai do corpo, mano Aí o Cicatô falou assim Desligou o busão Falou Agora ele vai dar um salve no Tominho Não Porque você tava forgando todo mundo Você tava dando... Você já tava maluco Você tava louco Não, você tava dando... Sei lá Você tava dando sapatada em todo mundo Aí eu falei Mano, vamos dar um salve no Tomas Aí todo mundo Ficou tênis, tá ligado? Aí, mano Você encarnou só no Oroco Você deu uma sapatada Do nada O Oroco era o único que tava quieto Tá ligado? Ele encarnou com o Oroco Pó Coitado, aí o Oroco Não precisava disso Caraca O Oroco aí machucou o atleta As frases prontas Mano, aí foi louco Aí também Do jeito que nós ficou louco Nós ficou deslouco E aí todo mundo apagou Aí todo mundo ficou careta, mano Você lembra que o Vitão... Eu acho que o Vitão foi nessa? Não sei se foi Foi, foi Que ele dormiu no... Deitado na van? Essa daí foi de Ribeirão, mano Que ele voltou no buraco da van Foi de Ribeirão Cara Eu não fui muito louco também, mano É Eu não fui muito Foi nesse daí que o motorista Foi olhar pra fora do motorista Foi olhar pra fora do motorista E o motorista Que ele perdeu Que ele perdeu? Que ele queria parar Que ele queria parar no meio da rodovia Pra pegar o boné Ah, perdeu o boné O cara botou a cabeça pra fora da van Botou nisso O boné dele Ficou pra BR, mano Ficou tristão Teve um marcante também Foi de Santos, mano De Santos foi louco E daí o Cueca que ficou Saiu do corpo Cada um ficava loucão, né? O Luan quebrou seu skate, né, mano? Puto, o Luan quebrou seu shape Pulando naquele gap, mano Foi, foi isso daí, mano Primeira tentativa Mas, mano, a gente andava no grau Aquela época também Que era, mano Isso é louco, velho Esse dia O Marcinho e o Pavanelli Foram falando a noite inteira Pro Rio de Janeiro Pro Rio de Janeiro Mano, esse bagulho você viveu Tipo o Charlie Brown, tá ligado? É, mano É, eu conto isso Eu conto que foi tipo assim Brasil inteiro Eu via o Chorão Nossa, cara Um dia eu queria fazer isso aí Mas não tem como Eu não sei cantar E, mano, aconteceu, cara Mano, a gente viveu uns bagulhos De louco, assim Tipo, de pegar a van E sair, tipo, numa turnê Tá ligado? No final de semana inteiro Qual que foi mais da hora pra vocês? Tipo, o de BH pra mim Cara, o mais da hora Emocionante foi de Floripa Porque foi o primeiro Que nós saímos de Jundiaí Mas, tipo assim O primeiro O primeiro mesmo Foi, tipo assim Surreal em Jundiaí Porque, tipo Foi a realização de um E esse eu não fui, mano Sei porque Eu também não fui, velho Foi a realização de um bagulho assim Tipo, que nós não tava planejando E rolou Esse foi o mais louco mesmo, acho, né? Deu mais de 3 mil pessoas, cara E aí depois nós falou, né, Du? Tipo, mano Eu acho que tem potencial Pra nós fazer outra cidade Só que, mano Você vai pra outra cidade Você fica com medo, né? O choque Aí quando nós chega lá Que na hora que nós entra no palco Que tem, tipo, mano Gente pendurada no teto Eu olhei pra cara do Du Olhei pro meu pai E nós começamos a chorar Caramba, mano Será que não tinha vendido quase nada, né? Que você estava meio... Você foi... Não, então você foi nos dois de BH, então? Eu acho que foi... Não, foi em um só que eu fui Você foi no mais lotadão? Foi, foi Que foi o último, né? Você foi nos dois Então você foi nos dois Fui nos dois? Eu fui só no... Porque depois você foi no que teve o Rio de Janeiro antes Não, é... Não, eu fui nesse Que é RJ BH Depois no outro... Então, esse aí foi o primeiro O segundo foi que ainda deu PT na van É Ah, pode crer Nossa, mano Parece que é o mesmo Foi trash, mano Eu fui em poucos, eu fui em muitos Fui em Santos Fui em BH Não, fui em mais alguns outros Sorocaba, você foi? Cara... Moji Que destruiu no rodízio de... O Vitão comia até os enfeites do barco do japonês Foi em Moji? Isso foi em Moji? Conta sua história em Moji, mano Na moral Foi assim Todo mundo com muita fome, tá ligado? Muita fome Tinha comido um digestivo lá, né? Larica brava Daí Chegou no Japa O cara chega Tipo, mano Uma galera, né? Tudo pequenos, garoto, né? Na draga Aí o cara já trouxe três barcas Daí falou assim A primeira vez, né? Já vai Saudade desses rodízios, né, mano? Aí, mano Essas três barcas durou, tipo assim Mano, cinco minutos, tá ligado? Daí tava demorando pra vir a outra Daí o Vitão Não Come os enfeites, mó gostoso Pegava os enfeites Tipo Daí o... Tipo, a galera comeu pra caramba lá Todo mundo, né? Comeu, tipo, umas três barcas, mano Não, foi mais, mano Tipo, três só de começo E depois mais um pouco Parava de comer Aí, mano Todo mundo já tava satisfeito Daí tinha sobremesa Que era incluso, né? Sobremesa era um sorvete Era um sorvete Daí o Vitão Nossa, esse sorvete tá mó bom Eu quero outro Daí o cara Não, é um por pessoa Daí o Vitão Porque a barca tinha que trazer, né? Era um rodízio Daí o cara Mas não foi esse que vocês... Mano, pediu mais uma barca O cara veio com uma barca de papel É, foi esse daí, mano O Vitão falou dessa história ou não? Que foi por causa do sorvete, tá ligado? Mano, os caras pediam mais uma barca O cara veio com uma barca de papel Ele veio com uma barquinha de papel Ele falou Pô, trazia o sorvete Vocês quase faliam o restaurante, mano Ia falir, mano A gente comeu muito Só que é nós Cueca trouxe uns 15 temaki no bolso Temaki, temaki frito Cueca, nossa, temaki frito Nunca vi Já colocou dois no bolso Mano, eu lembro essa época Eu nem chamegava um narga ainda O menino Du não largava o narguilha Ele levava o narga no busão Montava lá Era uma loucura Seu pai fumava E o Dudu, lembra? É o maior preconceito É, Dudu Fica fumando isso aí, cara Não, não curto, não Teve o que a gente fez em Osasco também, né? Teve Que foi todo mundo lá Dani Russo Dani Russo Igão Que o moleque tomou uma xeipada Nossa Que quebrou ele no meio, cara Eu tomei aquela xeipada também Mas não do moleque A xeipada é o pior castigo Mano, eu acho que o pior de todos Que eu tomei Foi da tripa de mico, mano Isso é louco Você chegou a tomar a xeipada? Eu tomei uma nas costas Que você botou eu no meio da baia lá A minha Pra minha sorte O palco era gigantesco E aí Tinha como esticar Você sempre fugia Você não queria Porque se fosse num outro palco ali menor Eu ia se lascar menos Mas esse Acho que foi em BH, mano Tava na drena A galera Todo mundo lá na loucura O cara puxou, velho O bagulho é a hora que o chicote estrala lá nas costas mesmo, meu amigo Você vê até a estrela, né, mano? Você vê até a estrela, mano E essa é das antigas que a gente faz, hein? Não, não Foi É um número antigo Você lembra? A gente levava Era um número Era um número Qual que número você tem? Tripa de mico na cara? É, verdade Quando a gente foi fazer o comercial Nós teve que fazer um teste O que vocês fazem? Mano Nós se matou na frente dos caras A mina pegou a câmera Falei, grava aí o que vocês sabem fazer Viu um carro a gente no mercado A gente só sabe se machucar Aí já esticou Daí a mina falando na produção A gente esticou o tipo de tripa de mico na cara Assim, ó Pô, foi no Fernando Meirelles Foi o Fernando Meirelles, né? Ó, dois filmes Ó, dois filmes Foi Cidade de Deus Pra Cabreira Cabuloso Aí tripa de mico na cara, mina Vai embora, pelo amor de Deus Vocês vão quebrar tudo aqui É Seja radical, usa na cabeça Vai de Nova Montana Lembra? Nossa, né? Poderia na TV Mano, eu nem apareci no bagulho Acho que quem apareceu foi o Cueca, 15 segundos E o Roy E o Roy, eu também não apareci Era comercial de 15 segundos Do touro lá, né, mano? Nós achamos que ia ser um bagulho maior grande Apareceu 5 segundos Ah, mas foi dois dias muito louco, né, mano? Foi Foi o dia inteiro Nossa, esse do rolê foi maravilhoso, mano Esse rolê foi maravilhoso Os caras tudo filmando 5 câmeras Nós foi pra Botucatu Vai o que vocês quiserem Pô, tinha uma mina que ficava só pra atender nós Tipo, eu queria uma água Lógico Queria um negócio Lógico Nossa, Hollywood Aí nós emendou tudo isso na época do Chorona, né? Achava que era uma vida, mano Vamos ver disso Fazer uns 10 comercial por mês Já era Mas qual o rolê que tava de Torres Mudei? Ele tava falando qual marcou Qual que marcou, mas Você foi Mogi? Não, Mogi não Foi BH, você falou BH foi um foda, mano Porque a galera da rua assim, mano Eu acho que você foi nos dois de BH, parça Você foi nos dois, mano Um que era RJ, BH Um foi de busão e o outro foi de van É Que quebrou Tinha um acidente, acho, na pista, né? Foi Que loucura Muito louco Eu participei de vários, mano É isso Tchau 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 Tchau